Esse vídeo vai ter que ficar São João Del Rey, parte 1, 2 e 3, porque tive que dar uma picadinha aqui O lançamento aqui é treino muito Em 800 metros, vire à esquerda Vai devagar aqui pra poder dar uma filmadinha legal Dá pra fazer um xixi, mano Você tem que estar balançando pra caramba Já tem placa de informando, ó Virizonte à esquerda É isso mesmo, Virizonte à esquerda Vire à esquerda É, por aí o GP já tô mandando virar já Siga em frente Vire à esquerda e conversa comigo Viver É, por aí Se inscreva no canal. 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 E aí, galera. Vou parar por aqui que eu tenho que ficar de olho agora no GPS aqui do nosso fone. Valeu!